Depois de muita mão de obra, atrás de paletes, coisaradas, conseguimos carregar os quatro paletes de espinho aqui. Roubar uma caixa dessa aqui, hein? Sei lá o que que é isso. Seleta. O cara ali do Dinho ali me emprestou quatro paletes. Tem que devolver pra ele depois. Pra carregar. Quero ver como é que eu vou fazer pra amarrar. Nem a cantaneira não vai dar de botar. Ó, aqui a caixa que a gente tava tomando lá em casa. Não sei lá, nunca ouvi falar desse cachaça. Deixa eu tirar uma garrafa pra ver. Só quero que ela saia. Ó, mas essa aqui é diferente daquela lá. Essa aqui é amarela. Tem cachaça. Olha a mãe amarelada. Que doideira. Nem gosta de cachaça. Aham, sim. Olha o doidão, ó. Abri a lona e vê o que que vai rolar nisso aí. Cê tá doido. Aí, ó. Temos carro carregado. Grande carga. Né? Cê tá doido. Pior de tudo é agora, se tiver que carregar um complemento, ter que desamarrar tudo. Nem passei cantaneira por causa que um paletes era maior que o outro, coisarado. Nem passei. Tá aí, ó. Os quatro paletes de pinga. Pinga ninho. Bom que se eu fazer alguma coleta mais de alguns paletes aqui, ó. Carrega por trás. Aí só abre a tampa de trás e... E galera... Aí não precisa amarrar e fazer nada. Vamos ver o que vai brigar pra nós agora. É só aguardar... É a espéria de milagre. Cê tá doido. Enquanto isso, eu vou deitar um ceninho. O calor desse grama. É só isso que tem essa sombra, gente. Se não, ó. Eu tava lascado. Pera, meus amigos. A liberdade cantou. O patrão enlouqueceu. Mandou eu ir só pros quatro paletes. Tá bom. Dá-lhe um pauzinho pra dar tempo de passar mais do narudo. Aí depois eu paro no 68, tomar um banho. Que ontem eu dei bicicleta no banho. Tem tudo certo, né? E mais tarde, livezinha, rapaz. Essa espéria já é uma descontação muito tapada. A gente não sabe que a parte aracanhada é pra acelerar. Não é pra frear. Não é pra andar atrapalhando. Eu só queria um acesso pra aquela ali, ó. Que aquela ali anda mais. Aquela ali não pega tanta tranqueira. Aí, ó. Agora o tio acelerou, ó. Vê. Vê se... Oi, oi, oi. Tá moscando, dormindo. Cê tá doido. Tá mal onde, né? Vai aonde? Horário, moço. Passar marginado. Meu Deus. Carne ainda ficou do dianteiro. Tinha que ter carregado um pouquinho mais atrás. Mas daí... Não tive força pra puxar o pallet de Marta, né? Hehehe. Pra acabar a raça ali, ó. Tudo trancada. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ah, mas tá trancada aqui. Eu não quero. Então tá beleza. Se ele tava trancado, eu acesso a margem de nada. Aí eu enlouqueci. Agora é... Quatro e vinte. Cinco. Meia hora eu consigo atravessar a marginal de boa, se não tiver movimento. Agora se tiver, daí já lascou. Se não tiver, meia horinha atravessa. Pau. Uma hora dessa nunca tem, se ele tá de boa. Então, deixa eu atravessar. Aí dá o filé, atravessar a marginalzinha e nem pau. E pau na máquina, jovem. Vamos ver como é que vai tá. O fluxo na marginal de ET. Ah, tá de boa, né? Da filé. Só o sol na cara que não é filé. Não, é suavão. Ai, deixa eu não breia, por favor. Por favor, não breia. Aí, ó. Já é bom sair cedo de São Paulo, né? Ah, limpada aqui na câmera. E, ah, é uma melhorada. Ó, o Anderson lá na frente. Aí, ó. Tem uma rachadinha. Ó, o motoqueiro muito louco, ó. Ah, pau por hora. É, uuuuuh. Já foi na seta. Só que eu não posso te alcançar. Ok. Não vai se a balanceira tá pesando. Não tá, tá peixada. Eu vou dar de panão no Anderson. Tá peixada, filho. Espero que ele não vá pra ganhota, véi. Espero eu, véi. Não, véi. Não, véi. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Não avança. Não avança. Fica aí. Cozinador, hein? Parcero dos antes. Capital Sul é show. Só por chegar no 68. Tomar um banhão. Comer um negócio. Se pá, vai dormir até um soninho. Cê tá doido, meu Deus do céu Descarregar amanhã essa cargona aí Quatro palas de pinga Ai, 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 só por ver E ver o que vai acontecer amanhã Mas por enquanto vai mandar ali